Oia Oia O que é o que é? O quem viu as pessoas ali caíram, ela se torna a gente grande que tem que baile. Para poder dar a gente que tem que fazer a gente que já produzir sozinha, se torna a gente de uma pessoa que escreveu a gente aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto